Padrões armados, encapuzados, né? É desse jeito que eles costumam agir aqui no interior. E nunca vem de pouquinho, dois ou três, não. Agem em grandes quadrilhas. E pode ter certeza que essa quadrilha que esteve presente dentro da cidade de Itapiraí, ela tinha guarida de outros integrantes que, por certo, estavam fora, acompanhando a movimentação nos acessos, né? Porque os bandidos agem dessa forma, né? Prestando atenção se tem movimentação na polícia. O bandido, quando vai pra fazer um crime como esse, gente, ele não estoura a bombinha, não, e tá lá com 38 burdoguin daquele na mão pra revidar caso a polícia apareça. Capaz! Tá de arma pesada, como a gente já viu várias vezes aqui no interior do estado de São Paulo. Nós vamos trazer essa reportagem que mostra, né, mais um ataque a caixas eletrônicos. Quatro caixas foram dinamitados nessa agência bancária em Itapiraí, né? Dois desses caixas, os bandidos conseguiram tirar dinheiro de dois desses caixas, né? A gente tá vendo trabalho de operários hoje pela manhã. Esse ataque aconteceu por volta das duas horas da madrugada, dessa madrugada agora. Eu fico imaginando o poder de destruição dessas dinamites, porque olha pra onde arremessam, né? As portas de aço, portas que chegam a pesar mais de 200 quilos, né? Porque são cofres esses caixas eletrônicos. Põe na quadrada aí, Eli. Na frente do banco dá pra ver tamanha destruição provocada por essas explosões aqui em Itapiraí. O pessoal tá trabalhando agora, retirando todos os escombros que ficaram aqui neste banco, que fica no centro da cidade. A ocorrência aconteceu por volta de duas horas da manhã, quando moradores aqui do bairro ouviram o barulho da explosão. Ali atrás tem a tampa do cofre de um caixa eletrônico. De acordo com o gerente aqui do banco, que não quis dar entrevista, foram cerca de 30 mil reais em cada um desses caixas eletrônicos. Ou seja, 60 mil reais ao todo foram levados e foram encontrados no chão 900 reais em cédulas espalhadas aí, queimadas, que a polícia militar recolheu depois da ocorrência. O teto da agência, a gente pode ver ali, ó, só os tijolos, porque o forro desabou. Foi um impacto realmente muito grande com essa explosão. A gente tá no imóvel vizinho à agência bancária e a destruição se estendeu por aqui. A gente vê uma peça que foi arremessada aqui pelo outro lado do muro, ela tá aqui no chão, mas ela foi lançada na parede dessa casa aqui do lado. Olha só. Por sorte, não tinha ninguém, tanto nessa casa, quanto aqui nessa área. Há cinco meses, esse mesmo banco foi alvo dos bandidos. A nossa equipe esteve aqui e mostrou o resultado da explosão, que teve bastante estrago, mas agora foi bem maior. E ninguém foi preso naquela ocasião, assim como agora. Eu vou conversar agora com o Tenente Pedrolli, que tem mais informações. Tenente, a polícia militar recebeu uma ligação momentos antes dessa explosão aqui, né? Exatamente, né? Houve um chamado, vi um 9-0, pra um local distante desse daqui, que é informando outro tipo de ocorrência. Chegando até o local, não havia nada? É, na verdade, indo, se deslocando pro local, ouvi outras solicitações, aí sim, informando sobre o furto aos caixos eletrônicos aqui. E isso leva a crer que foi uma estratégia dos bandidos, né? É, exatamente. Isso leva a crer a gente, a polícia militar, né? Que o chamado foi só pra afastar a viatura do local. Houveram dois chamados, né? Um ratificando o primeiro chamado. Agora vão seguir as investigações na busca dos indivíduos. Detonaram quatro caixas eletrônicos, arrebentaram com o banco, né? Pela segunda vez em pouco mais aí de cinco meses, na cidade de Itapiraí. Vai começar, viu, gente? Nós estamos quase no fim do mês, achando que caixa eletrônica meio que tá vazio, né? Porque o povo tá com as contas vazias, né? Mas o bandido sabe que tem caixa eletrônica carregada por aí, e aí ele vai pra cima. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque o Paulo Soares...